A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Com a chegada da centelha Farroupilha Tapes, trazida pelo Grupo Cavaleiros da Lagoa, que percorreram a cavalo o caminho entre mostardos no litoral norte e o município, a tradição começa a ser aquecida no coração dos sapenses. A disposição para visitação na Praça Rui Barbosa, a centelha Farroupilha permanecerá no local até o dia 13 de setembro, quando será levada para o CTG Provincia de São Pedro, abrindo a Semana Farroupilha 2017. Com a programação diversificada e muitas novidades, a Semana Farroupilha será mais uma atração cultural que irá movimentar os tapenses. Até a chegada do evento, estão previstas atividades do Grupo Mala de Garupa, com escolas e projetos do município. À noite, a chama ficará na Prefeitura Municipal de Tapes, sob custódia da equipe de vigilância noturna.